Então, a fala carioca não é o sotaque carioca, é a fala carioca. O sotaque é dos outros. O espetáculo vai começar. Pra nós que trabalhamos com televisão, assim... Porque a emoção está no ar. Gente carioca levando o que há de melhor no Rio de Janeiro. Obrigado, querida. Que bom, que bom que você gostou. Um beijo. Boa noite, bom dia, bom dia, boa tarde, minha gente. Vocês do mundo todo vendo a gente, é claro. Gente carioca já no ar. E lembrando sempre, canal 6 da NET, TV comunitária, TVC, Rio. Sexta pra sábado, meia-noite. Não tem como errar, não pode errar. Mas, já chegando lá de Israel, uma reportagem internacional. Nossa querida amiga, Laura Zeytune, uma guia turístico internacional. A mulher tem 28 anos de prática, sabe tudo do mundo. E mora aqui no Brasil. Cida Moraes Internacional. É com você. Cida Moraes hoje aqui em Tel Aviv vai invadir a vida de uma mocinha que é pacata. Mentira, tudo mentira. Ela é guia também, ela é uma pessoa profissionalíssima, de um carinho, de um carisma. A minha ideia é Laura Zeytune. Bem, um passarinho me contou que você já fez de tudo nessa vida, né? Assim, no bom sentido, né galera? Sim, bastante. Mas, nos últimos 28 anos, eu tenho dedicado a minha vida ao turismo, a viajar pelo mundo, acompanhar grupos. E um dos programas que eu acompanho é o da Sky Turismo, que vem passar em Yom HaTzimaut, em Israel. E é um prazer participar todos os anos dessa festividade, ou quase todos os anos dessa festividade, e acompanhar, por tantos anos, o crescimento de Israel, o amadurecimento de Israel, a paz em Israel. Essas cidades tão bonitas, as cidades maravilhosas, sagradas, culturais, vivas, ativas, que é estar aqui. É, como é que você percebeu que você tinha jeito pra ser guia, e se viu nessa situação? Como é que você falou assim, não, eu tenho jeito, eu vou ser guia. Como é que foi? Pra verdade, eu sou engenheira, formada pela PUC, mas eu não gostava de ficar em escritório, e comecei a trabalhar numa joalheria de relações públicas, e comecei a conhecer vários guias de turismo, e donos de transportador, e donos de agência. E eu fiquei pensando, com meus botões, eu quero estar desse lado, não do lado de joalheria. E comecei a fazer um curso pelo Ministério do Turismo, em Bratua, no Brasil, administrado pela RioTour, no Rio de Janeiro, e me formei em guia regional, guia nacional e guia internacional. Qual foi, assim, a coisa mais engraçada que já aconteceu com você nesses 28 anos? Nossa, dá pra escrever um livro com vários volumes, já foi de um todo, já foi de um todo. Olha, eu já tive, acho que o mais engraçado foi um casal que se separou durante a excursão, mas nenhum dos dois quis ir embora. E eles continuaram em quartos separados, como se nada tivesse acontecido, porque eles estavam amando a excursão. Então já aconteceu as coisas, na hora, o backstage é tenso, a gente administra da melhor maneira possível, mas depois viram histórias hilárias, dá pra escrever vários volumes de momentos hilários na vida de um guia de turismo. Eu tô falando isso porque eu terminei minha, assim, meu passeio com a minha guia hoje e a Laura foi incansável. Inclusive teve situações, assim, hilárias, como por exemplo a Laura conheceu um hospital, né? Ah, não, eu conheci um hospital, uma clínica, andei de duas ambulâncias, vários médicos e enfermeiros. Tô a par de toda a alta qualidade, alto nível da saúde de Israel. Pode perguntar tudo, que sei tudo. Laura, qual seria o conselho que você daria pra um jovem que estivesse iniciando essa carreira agora ou que quisesse vir morar em Israel? Olha, pra seguir de turismo, você tem que ser um pouquinho psicólogo, um pouquinho enfermeira, um pouquinho babá, um pouquinho mãe de todos. É, cultivar a paciência, a tolerância e o intercâmbio cultural, a troca de conhecimentos é a parte mais gostosa da profissão. E pra vir pra Israel, Israel tem uma lei que recebe todo judeu que queira vir morar em Israel. Existe todo um movimento de absorção do Oleh Hadash, da pessoa que decide vir e se tornar residente permanente. É, seis meses de aprendizado de hebraico e iniciação em vários trabalhos até que você possa concluir e começar a atuar na sua carreira. Então, realmente, Israel recebe todo judeu de qualquer parte do mundo de braços abertos, criando oportunidades pra, né, não só se adaptar, se adaptar plenamente a essa nova vida. Bom, Laura, eu quero mais Israel, Laura. A gente aqui em Tel Aviv. É, não, eu como digo, olha gente, esses onze dias de viagem é só pra dar o sabor de Israel. Depois vocês venham por conta própria, pra passar pelo menos cinco dias em cada cidade, que vocês viram como tem o que fazer, como tem o que vivenciar, como tem o que estudar, o que aprender, a que areia e as pedras falam. Cinco mil anos de história. Pra finalizar a nossa entrevista, o que mais te emociona aqui em Israel? Me sentir em casa. É, não me senti uma estranha, num país estranho. Eu me sinto em casa. Até pelo fato de que eu vim com o movimento juvenil e cheguei a morar aqui há bastante tempo. E eu me sinto como parte de um povo. Me sinto em casa. Cida Moraes, pro gente carioca, também tô me sentindo em casa. Laura. Sky Turismo leva você a Israel, ao Brasil e ao mundo todo. Esse é meu rio. Super Vídeo Produtora. Equipe altamente especializada. Equipamentos de última geração. Guarde suas lembranças para sempre. Gravações de eventos, programas e reportagens. Recuperação de áudio e fitas de vídeo morfadas e danificadas com o tempo. Qualidade profissional. 22671634. 22671634.